O chuveiro para a casa de banho vai ficar mesmo em cima da porta Que é para se lavarem muito, muito bem Depois vamos pôr a sanita aqui Tem que ficar dentro da casa de banho, certo? Calculo eu Bem, bem, bem Gamers, gamers, gamers Vou tentar novamente me tornar milionário Mas desta vez não vai ser um hotel Não vai ser um ginásio Não vai ser um clube de praia Nem vai ser a porcaria de lojas de roupas Não! Eu vou gerir um motel no meio do deserto Ou parecido com o deserto Ou é mesmo deserto Mas uma coisa é certa Eu irei fazer tudo para ficar multimilionário com este negócio Provavelmente irei ter muitas despesas no começo O panel elétrico é o coração do motel Vá para a sala elétrica para avançar o motel Eu não sei se quer enfiar aqui as mãos Mas ok 3 segundos Extintor Oh, que grande! Apaga o fogo! Está a fogo! Está a fogo! Nas cuecas do Diogo O Diogo é correr e as cuecas ardeira Apaga esta porcaria toda! Eu não sei se este seria o extintor ideal Está ligado? Posso partir esta? Não Não me deixa partir a janela Mas vamos lá abrir o nosso primeiro quarto Para podermos começar a ter visitas Se não, como é que raia de razão é que eu vou ficar milionário Se não tiver visitas É preciso tratar bem os meus clientes Também se pode partir a porta Porquê? Porque é que eu não posso começar logo um jogo Onde eu contrato logo uma empregada? Ai, tudo aí Tu entra tudo Latas, tudo Garrafas, cadeiras Não faz nada falta Este é daqueles aspiradores que deve estar 30 mil euros Que leva tudo uma vez, credo Olha para isto, gamers Lá e saco e tudo Não, o saco não vai Continua a aspirar Aspira até as pessoas Tira mesmo o cutão do olho do cu se for preciso É daqueles aspiradores mundialmente conhecidos Que está sempre a dar publicidade na televisão Onde é que raia que eu vou levar isto? Bem, a melhor maneira de eu fazer isto É mandar isto para a casa do vizinho Olha, está ali o meu vizinho Aquele vizinho que eu Oh, oh, então Estás bem ou o quê? Toma lá o teu... Oh, 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 vizinho Onde é que está o meu vizinho? Espera aí Enquanto quero dar uma prenda Uma prenda de boas-vindas ao bairro Onde é que ela foi? Ah, é aqui o sítio do lixo Pelo menos está aqui em Montes de Sacos Ok, está feito Patata tata 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 Ouai E assim é que se faz três pontos Senhoras e senhores Ah, tenho que chamar o homem do lixo 15 dólares Eu não tenho 15 dólares Eu sou pobre Como é que é que eu vou ganhar dinheiro? Não é? Se eu tiver que estar a gastar dinheiro Eu não quero gastar dinheiro, querem que eu parta isto tudo? Bem, ok, vamos lá 10 madeiras que eu tenho que partir bem, vamos partir o hall de entrada Isto é uma boa maneira para descarregar a frustração, sinceramente Já está? Tu? Tem hora de cadeira? Nem sei se tenho que destruir as cadeiras Reparar? Reparar para quê? Não é mais fácil? Eu posso reparar com um martelo Não sei como é que eu vou reparar vidro Mas é super interessante poder reparar vidro com o martelo Continuemos Olha, tão bonita que ela está Ainda falta arranjar alguma coisa, deve ser a porta Vamos comprar tinta Tinta que eu gosto Onde é que eu posso comprar a tinta? Aqui na pintura Ah, só no jogo completo Pois, que isto é o modo prologue Eu não tenho ainda o jogo completo Isto parece ser tudo... Ah, ok Agora está certo Vamos comprar então esta tinta E vai ficar tão feio, credo Ai, roxo nisso Eu não queria morar aqui Eu nem sei quanto dinheiro é que eu tenho Quanto dinheiro é que eu tenho Eu tenho 4 mil dólares Eu até comprava quase uma lata de cada cor Só para tornar isto mais ridículo E eu acho que é isso que eu vou fazer Mesmo com pouco dinheiro Olhem, vejam lá Isso não está aqui? Uma coisa espetacular, gamers Lindo Lindo, lindo, lindo Magnífico Agora vamos comprar branco Que é para pintar aqui a zona da porta Aqui vamos pintar de branquinho E depois vamos dar uma cor super, super brilhante para o nosso quarto Mas antes disso vamos repetir aqui o processo E vejam bem a combinação de cores neste quarto, gamers Acho que os clientes vão adorar Nunca viram um quarto tão festivo Tão bonito Tão fofo Credo Eu acho que eles vão se limitar todo Agora Vamos escolher uma cor super clarinha para o quarto Que é para se ver bem Bem A casa do banho está pintada Eu nem sei se isto é casa do banho de ser o quarto Mas é uma cor claramente Bem clara para se cagar bem às escuras Que eu não gosto de ter luz Que eu não quero limpar o coco Não, não, não Então vamos comprar aqui o chão Que tipo de chão é que... Bem, tem uns chões bonitos para casa Eu gosto deste Eu acho que este vai combinar de uma forma excelente Com o que nós temos aqui na casa Deixa lá Ai, vai ser uma a uma, credo E está posto o chão Vejam bem Tão bonito Porque está até aqui O nosso quarto E agora nós queremos começar a pôr A mobília Onde é que rei é que está a mobília Agora Eu posso rodar a cama E posso colocá-la onde eu bem quiserem entender Certo Certo Vamos virá-lo para a janela Que é para toda a gente ver Eu... Os clientes a fazerem amor Isso fica... Centra bem com a janela Isso mesmo Oh, e está feito Hahahaha Vai ser incrível Agora precisamos de um sofázinho Parece-me perfeito Acho que vão sentar-se ali Que é uma mara, mara Vilha, gamers O chuveiro para a casa de banho vai ficar mesmo em cima da porta Que é para se lavarem muito, muito bem Depois vamos pôr a sanita Aqui Tem que ficar dentro da casa de banho, certo? E aqui Hahahaha Hahahaha Não consigo passar Não Não consigo passar, gamers Como é que eu agora tiro isto daqui? E a melhor maneira de se vestirem Exatamente Agora precisamos De iluminação Deixa cá ver se eu encontro a iluminação Estive eu a pôr aqui papel de parede e não era necessário O que eu tenho que fazer é ir ao quarto 202 Para ver o que é que é preciso fazer aqui Ah... Ah, sério Não havia necessidade Mas ok, vamos lá destruir esta porcaria toda Os quartos estão preparados Deixem-me fazer uma pequena apresentação No quarto 201 Bastante colorido Com algum papel de parede Onde vocês vão ter uma grande visão Para o deserto Enquanto vocês estão a fazer amor Mas também as pessoas irão ter uma grande visão Para vocês quando estiverem a fazer amor E para os dias mais relaxantes Podem estar a olhar Para a tinta a secar no vosso belo sofá Ou podem cagar virados para a porta Onde podem tomar banho ao mesmo tempo Que cagam Vai ser maravilhoso este apartamento de luxo Por apenas 200 dólares a noite E depois temos aqui O quarto colorido da casa Onde cada parte da parede Faz-me querer vomitar para o chão Onde nós temos a nossa sanita exclusiva Virada diretamente para a parede E aqui claro também podes tomar banho Enquanto entras e enquanto saís E não te esqueças de limpar as mãos à saída Então nós fomos assaltados Eu já apanhei o ladrão E agora temos que ler uma nota qualquer Que o gajo deixou para aqui Eu tenho algum dinheiro guardado E ah não me interessa Onde é que tu tens o dinheiro guardado Indica-me só aqui no minimapa Onde é que é Que eu vou à procura desse dinheiro guardado Porque realmente eu já não tenho assim muito Onde é que ia esbanjar um bocadinho O dinheiro a comprar tinta chão Ai não fizemos que mostrar o chão Porque eu não sei se repararam no chão Mas eu já mostro Deixa lá ver o que é que está aqui para o cofre Vamos lá abrir cá Então 0234 12 está aberto o nosso cobre A câmera não nos vai lá proteger muito os ladrões Vai detectá-los E vai-me se calhar alertar que estão aqui Mas ela não vai impedi-los de De eles aparecerem Mas nós queremos comprar uma câmera Mas antes de eu comprar a câmera Deixa lá mostrar o chão Pelo menos de uma das casas Que é o quarto 102 Acho que o chão Ficou um mimo maravilhoso Aqui é o mesmo chão Podem ver Lindo Mas este aqui É fabuloso Porque temos dois chãos diferentes Aqui é o mesmo chão Até parece quase um chão de casa de banho Mas aqui eu acho que é A mesma parte triunfante deste quarto É os dois chãos diferentes E nós temos mais habilidades Onde é que eu posso pôr estas habilidades Quer dizer, eu tenho hoje Mas não tenho nada desbloqueado Para poder utilizá-las Não é? Eu tenho um carro E decidi ir a pé ao mercado Comprar ingredientes Não seria muito mais esperto Ter trazido o carro Para levar as compras e tudo Enfim A minha inteligência às vezes surpreende Mas não pela parte boa Olha lá Não tenho que falar contigo Ah, compra lá café Eu quero pagar isto tudo 345 dólares Chulo do caraças E eu nem sequer utilizei o carrinho Ok, isto é comida A comida Opa, para de me parar com a porcaria do carro Bora comida Vai Eu acho que ela vai chegar lá já mexida É só cozinhar Tudo na mesma panela Fica uma comida espetacular E só poupamos em gás Poupamos na própria loiça No detergente E na água O que é que se passa ali com a caixa? E aí temos um de cada Fantástico Como é que eu abro o motel? E não dá para definir preços? Vai ficar este preço? Eu quero mudar o preço O motel passou de nível Boa, nível 2 Ainda nem sequer abriu Já está em duas estrelas O meu hotel está a crescer Que é uma merave Maravilha Uh, isto foi tudo que eu desbloqueei? Não sabes usar as rodas da mala Oh, mas isso vai estar cabo das costas Belas calças Você tem um quarto disponível hoje Onde eu posso ficar para o dia? Tenho sim senhora São... 500 mil euros Não? Ok Não esqueça Que é nosso dever Para levar o ônibus A grande lata Olha, olha Toma É teu Fica com a tua mochila Uh, 178 dólares Eu levo a tua bagagem por 178 dólares Eu sou uma oferecida Vou lá ver se eu consigo te enfiar na mala Ah, peço desculpa A minha pontaria hoje está um bocado ao lado Mas espera aí Hey Mais 27 dólares Muito fixe Lavar... Oh, vizinho Oh, vizinho Oh, vizinho É proibido manter portas fechadas neste motel Quer dizer, como és um homem podes manter a porta fechada à vontade Quero um hambúrguer Eu por acaso tenho um hambúrguer Mas vai buscá-lo o figuro e fica já ali seu animal Olha-me este couro no vadio Que pode vir literalmente aqui E não quero fazer Oh, eu ainda tenho que fazer isso tudo Porquê? Hã? Eu quero só um hambúrguer Ya, só um hambúrguer Abra a porta Muito obrigado, irmão Nada, posso entrar Posso entrar? Não, não posso entrar Há cá Cagaste Na porcaria das calças Ou o que? Eu sou porco javar do caraças É mesmo como merda credo Que cheiro Eu tenho mais clientes O quarto 201 está vazio Mas aparentemente está a qualquer carro credo Cá nojo Eu pus-te ali a sanita Porquê que mandaste cagar no sofá caraças? Existe um incêndio no quarto 202 Ai, o caraças Mas o que é que este cara... Homem Não se mete... Não se queima a cama O chão O chão A cama não Quanto tempo é que vais ficar? Quanto tempo é que vais ficar? Esta tarde? Não, vai-te embora Show Já, já, a sério Não tem nenhum quarto Posso me perguntar se você tem um quarto disponível para hoje? Ok, podes vir Podes ficar... Eu tenho ali dois clientes Não, vai-te embora Não Posso me perguntar se você tem um quarto disponível para hoje? Ah, ok Tu pediste-te de uma forma muito simpática Toma lá a tua mala E mais 31 dólares Vou ficar rico só a levar malas destes merdas Vamos à tua mala Ok E eu vou brincar mais um bocadinho ali para o quarto 203 Que já basicamente destruí tudo É só pintar Eu acho que não vou fazer mais pinturas artísticas Porque estes clientes realmente não apreciam o quão artístico eu deixei aqueles quartos Por isso eu vou comprar só uma tinta o que também me vai poupar dinheiro É só para aliviar o cheiro que eu já conheço os clientes disto Vejam lá Até manda radioatividade Outra ordem para comida mas esta gente come demais Por isso é que deixam a roupa toda cagada pá Agora posso começar a contratar empregados Eu tenho mais uma habilidade só que ainda estou no nível 2 Onde é que estão os empregados? Bem vamos contratar alguém que se chama Samida Olá Samida estás boa? Começa a trabalhar a sua porca E agora temos que abrir a piscina Temos que vir aqui ao menu do upgrade Onde é que está a piscina? 2 mil dólares Ok 2 mil dólares que seja credo Bem uma piscina no meio do deserto não é nada mau Principalmente uma que parece que foi assassinada ali E gajos que estavam todos à rasca para cagar É inaugurada a piscina da porcaria Temos que limpar agora esta porcaria toda Olhem para isto Olhem bem para isto Nem sai Nem sai A merda é tanta que isto nem sai Credo Oh boa Agora vou ter que apanhar o lixo com uma raquete Um a um Não deixam usar o aspirador na água Seria muito mais prático para mim Só espero que isto também não deixe Sacos do lixo dentro da piscina Vamos nos ver livre desta água Que esta água está completamente nojenta E agora vamos também equipar o nosso martelo Para destruir esta Não me suja a piscina Ok? E agora vamos lá pôr água limpinha Yeah Espera aí Será que eu posso limpar o chão com isto? Daria jeito mas Oh dá 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 mesmo para limpar o chão gamers E já tenho quase a piscina pronta Quase 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 Vejam bem Está feita A piscina está disponível no jogo completo Agora Vamos Os seus clientes estão a ficar insatisfeitos Eu não quero saber de vocês Só tem é que esperar Que obrigação eu tenho que vos atender Nada Eu tenho dinheiro Por isso nem se não me tenho que Estar a sujeitar a vocês Tenho a noção disso Ainda principalmente quando vocês são uns Porques avardos Que cagam o meu hotel todo Ainda só passou 3 dias Já é a segunda vez que eu tenho que estar a limpar isto Com esfergão Com mistolim Lichivo E sei lá mais o que é que eu pus para aqui Tanto químico Eu estou completamente padrado Oh credo Foi a sanita Está cheia de merda Ainda bem que eu tenho ela virada para a parede Nem sequer eu quero olhar para isto Já tenho 5 clientes à minha espera Enquanto vocês tiverem-me a cagar assim na pia Eu vou-vos deixar à espera Como é que alguém fez assim tanta merda Que nem sequer dá para sentar naquela pia Alguém Tchau Adeus E um queijo Vá-se embora Olá O que é que tu estás aqui a fazer? A sério Eu não sei o que é que eu tenho para aqui uma empregada É Podes ficar Não me interessa É o que tanto faz o quarto A sério Vai-te lá embora Ah ela só Ela só está aqui para levar as malas Ok pronto Já está aí Não há mais quartos Vão-se embora Ainda nem sequer acabei de pintar este daqui E Deixa-me então mostrar o quarto 203 O que eu tentei fazer um quarto mais normal possível Com mais coisas Como um tapete Uma cama grande Umas mesinhas Um guarda-fatos Muito Muito Bom Uma casa de banho até decente Com um belo canto de labro Sinceramente Estou orgulhoso desta casa Gamers Nem parece que foi feita por mim Aqui está um bocado vazio Que não me apetecia estar aqui Ainda criar mais coisas Então Alguém me queimou alguma coisa E ah Eu não vim a tempo É que eu ignorei praticamente O que é que o jogo me estava a dizer Enquanto estive a construir Aquela casa Por isso vou ter que limpar isto tudo Não é? E a parte pior É que eu vou ter que comprar Outra cama Para aqui Obrigadinho Esta gente é mesmo Epá Fogo Não se pode confiar em ninguém Isto é o que dá lugar Quartos a pessoas estranhas Quatro clientes à minha espera E tenho Agora só Tenho três Bem como tenho três Eu tenho três quartos Sim Tenho um quarto disponível 687 dólares Satisfeito? Tenho sim senhora Quarto 202 Bora lá Isto é a minha maneira de cumprimentar Atenção Eu não estou a ser agressivo Com os meus clientes Bora lá Eu estou-te a pagar Mas eu ajudo Então isto é para o quarto 202 Entregue mulher E é assim é que se faz Para ti Não tenho mais quartos Podes-te ir embora Ah credo ele já está aqui Eu não posso entrar Não posso entrar Vejam para aquele chão Vejam aquelas paredes Sinceramente É o quarto que eu estou Muito mais orgulhoso E tenho mais habilidades Que eu possa desbloquear Não Ainda tenho tudo bloqueado Upgrades Não posso fazer mais upgrades Aqui no cozinhar também não Na piscina também não Isto ainda está fechado E também nos trabalhadores Também não posso E deixa cá ver Quanto é que eu estou a ganhar dinheiro Bem eu já gastei bastante Mas eu espero que Venha muito mais É pena não poder contratar mais Pessoas para fazer estes trabalhos Estes trabalhos não são dignos de mim Sinceramente Ok então vamos lá É isto que querem Ah feito Credo não agora chegaste andas a cagar nas calças Vá lá vai Que porcalhão de merda Não agora chegaram Já tenho fome Não comeram durante o caminho Tu toma lá o teu rolinho De canela Tchau 57 dólares por uma coisa custou 19 Eu agradeço Atenção eu agradeço Mas Eles estão a ser roubados Mas o problema é deles Americano Americano Para ti Americano Toma lá a tua comida Não tem 75 dólares por um café Eu sei que o café está caro Mas credo 75 dólares Eu sou mesmo um chulo do caras E adoro Toma a tua roupa 50 dólares para lavar a roupa Não te faz embora chateado Simplesmente vai-te embora Mas Gamers Isto então é o prologo The Sunset Motel O que está interessante Até ao momento é um jogo normal destes Que nós abrimos o nosso negócio E depois temos que explorar Os nossos clientes Mas neste caso acho que envolve Ainda muito mais trabalho Principalmente no que toca Os quartos Com a parte de afeitar E isso tudo Acho que é Mais trabalhoso Do que o marido dos simuladores Que eu tenho trazido E não estou a dizer que isso seja mau Porque nos deixa estar sempre Mais coisas para fazer Do que está só à espera de clientes E Mais nada Então só estamos ali Na entrada À espera que eles Queiram alguma coisa Mas claro Eu quero saber O que é que tu achaste De Sunset Motel Qual a tua ideia para o jogo É um jogo que te interessa Ou não Gostaste de ver E se gostaste de ver Não te esqueces de deixar O teu like Claro porque ajuda Bastante Mas diz-me o que é que achaste No vídeo Nos comentários Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar Tchau